Brechó Cris é o outlet, eu só pago o que me cabe Meu drip é muito raro, não vende na sua loja Meu salsa é muito caro, não vende na sua loja Eu só visto o que me serve, eu só pago o que me cabe Brechó Cris é o outlet, eu só pago o que me cabe Desmontando o cenário do DJ Número 3 Cé da Rua Eita Agora o bagulho ficou sério, certo? Você é louco? Não, eu já gostaria de pedir muito barulho para essa batalha! Tá brabo, tá brabo, já começando daquele jeito Afinal de contas, né? É isso que temos para hoje Só batalha braba, meu pessoal Então é isso Bom, a gente tá com os temas aqui no chapéu Se você não mandou seu tema, perdeu a oportunidade, certo? Mas vai mandando nos comentários aí Se tiver um tema muito bom, a gente vai colocar aqui Tem que ser muito bom Porque os daqui tá bom Chama aí, chama, chama, chama Pegou, vamos ver Cultura do cancelamento Ai Quem começa? É Cé da Rua, Começa na Vez na Voz É 30 segundos? Isso 30 segundos, DJ Tayan No som Ei Essa aqui é fita, é a parada Várias pessoas aqui já foram canceladas Lembro nas antigas Uma feminista rádio Tirando o nóis, tá ligado? Essa é a verdade Ei Quantas vezes já não fui cancelada Apenas por cantar a minha vivência Bicha, perda, travessi de rua Foda-se a transparência Essa é a fita, mas não se engaja Lembro minha parceira que tá aqui Mas se ela trava Também já foi cancelada Ei Humilhada por várias mina Que pais só já não sabia de nada Umas brancas burguesas Meio despreparada Trago vivência de rua Sou da minha quebrada Essa é a fita Parceras sempre sem medo de nada E essa foi as ideias de Cé da Rua, certo? Agora 30 segundos Laura me ensina a vez e na voz Cultura do cancelamento é o tema Várias pessoas que é sempre cancelada Às vezes por simplesmente ter errado uma parada Mas não entende que o erro que tem que ser cobrado Pode ser também conhecimento pra ser ensinado Se você tá na maldade O pano não vai passar Mas se você errar e depois se redimir Não vale te cancelar Porque você pode me ajudar A gente nunca sabe E cada um vive sua verdade Tem que conhecer também Outras realidades Pra não ficar parada sempre no mesmo lugar E se de alguma forma Você também errar Pense você mesmo Se você gostaria de se autocancelar Eita Eita Só ideia brava, meu pessoal Ah não, ah não, ah não Vou pedir Muito barulho pra essa batalha Que tá só começando Pô, 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 pô Ai, ai, ai Então vote aí, certo? Votação aberta Votação aberta Daquele jeitão Laura MC ou Cé da Rua Já sabe, né Já ouviu as ideias E fica a reflexão aí, né Fica a reflexão Vai a reflexão, né Sim Salve pra Dona Maria Salve Maravilhosa Ai, Dona Maria Você mora no meu coração, hein Pra sempre Salve, salve Salve aí, ó Interior de São Paulo Sorocaba Votarantim Região, certo? E aí Vote, votação aberta Compartilhe Lembre de compartilhar a live Certo? E aí, e aí Joga aí seus temas Se tiver um tema bom Quem sabe Tem que ser um tema bom Porque os temas que tá aqui Tá muito bom Eu vou falar a verdade pra vocês Eu já vi todos Eu sei que tá bravo os temas Tá? Inclusive eu coloquei alguns Laura MC 1 a 0 Saiu ali Daquele jeito Vamos pra segundo tema? Troca o mic Já dá um mic e outro mic com a Laura Ou quer terminar esse com esse daí mesmo? Eu vou pegar outro mic Tem uns temas que parecem um TCC, né? Um textão Ô, louco, mano Enem Enem 2021 Não, esse aqui é bom Esse aqui é bom Vamos lá A marginalização do hip hop Certo? Chama Esse tema é bom Esse tema é bom Quem terminou começa Laura MC na vez e na voz 30 segundos DJ Tayano Beach Vamos chamar um grito aí, né? Pra animar Ei Batalha de MC Só tem rima cabulosa Batalha da aldeia Edição das venenosas Batalha de MC Só tem rima cabulosa Batalha da aldeia Edição das venenosas Wow, 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 wow Marginalização do hip hop é o tema, certo? Laura MC na vez e na voz O hip hop tem que ser sempre valorizado Porque ele é uma cultura que há muito tem ensinado E se a gente levasse ele também pra expandir pra outros lados Imagina quantos futuros não seriam mudados Porque isso daqui é troca de conhecimento Eu falo com você e com você também aprendo Porque assim a gente vai se elevando Hip hop foi melhor escola que eu podia estar frequentando Várias coisas que eu aprendi sobre mim mesma E várias coisas que eu aprendi sobre o mundo ao redor Que me fizeram olhar por outras perspectivas E poder me tornar uma pessoa bem melhor Bonito, né? Então, sai da rua na vez e na voz, certo? O tema é a marginalização do hip hop O bichão grita aqui também, bora? Tijolo por tijolo, maconha é o cimento Que vocês querem ver Conhecimento Tijolo por tijolo, maconha é o cimento Que vocês querem ver Conhecimento Marginalização do hip hop é essa parada É marginalizado porque é cultura de quebrada Ei, se fosse cultura de branco Não tinha essas fitas Essa fita eu não me manco Ei, essa fita vou desovendo quanto vento É o hip hop chama no cinco elemento Ei, leva no enquadro Fala que cê é MC pra você ver Vai levar tapa na cara Ei, várias fitas Eu não sou nada Ei, mas no rap na linha Me garanto com minhas palavras Sem passar panam pra fita errada Rap é o cinco elemento Sigo na caminhada Pô, 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 pô Cê é louco Cê é louco Cê é louco, certo? Essa foi a visão de Cé da Rua e Laura MC E a votação está, a votação está aberta A votação é meio ruim A votação está aberta, meu pessoal Vota aí, certo? Laura ou Cé da Rua Tá ligado? Daquele jeito Ei E essa é a batalha, né? Edição das Venenosas Que a gente faz Em homenagem à nossa parceira É pra continuar a caminhada dela Aqui na Batalha da Aldeia Certo? Ela que fazia a Batalha da Adversidade aqui Então é isso A gente tá aí Pela Venenosa também E pelo hip hop, né, mano? Enquanto tiver a batalha de rap Venenosa estará o quê? Presente, mano Presente sempre É isso Hidrata-se, certo? Redução de danos E aí? Votem, certo? Na melhor rima Saiu o resultado Terceiro round! Ai, ai, ai Eu sabia Então Eu sabia Eu sabia Sem maldade Agora o negócio ficou mais embaixo, certo? É isso Agora o terceiro round É sangue Terceiro round Terceiro round é sangue Bate e volta, tá? Então É isso Duas e uma pra cada E blá, 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 blá Quem começa? Cé da Rua Na vez e na voz Deita aí, eu não pedi É o brabo Deita aí, eu não pedi Travesti no microfone Extrema é salto-falante O que vocês querem ver? Sérgio! Travesti no microfone Extrema é salto-falante O que vocês querem ver? Essa é a fita Cê tá meio sem sorte Eu vim te matar Lá, lá Zona Norte Ei Que a minha rima Incendeia Hoje vai ter seu sangue Aqui na mansão da aldeia Ei, ei, ei Eu chego rimando por aqui Não pisei fofo Porque eu tô no Morumbi Ah, ah Pai, se eu não gosto dessas escórias Depois a fita é jogo A molotov na mansão do Dória Isso aí, vou te ajudar Ai, aliada Nós até pode é combinar Mas tudo bem A sorte anda do meu lado Porque eu sei o que eu sou E o que eu tenho guardado E dessa forma Nós vai fazendo como convém Eu sei que eu sou boa Sei que cê é boa também E da maneira que for melhor Eu vou atacar Mas pode ter certeza Que eu vou tá aqui pra trocar É que se eu tô rimando Você entra em surto Veio de preto O parceiro é que cê tá de luto Ah, ah Mostra o que meu rap Não produto Você viu rimando O parça tá com cara de surto É que eu fico sempre meio surtada Mexe até comigo fazer essas parada Mas se eu tô de preto Amiga, cê também tá Qualquer uma de nós Pode viver ou matar Essa é que é a fita Os matos morre Mas se vê eu rimando O parceiro só corre Ei Porque esses tempos nem tomam Mas se eu rimo na sereia Você não dorme E eu vou até ir correndo rima Se eu vejo cê rimando Eu vou querer batalhar E dessa forma Como a gente chega Se eu ver você rimando Eu vou tá aqui pra gastar Acabou? Acabou? Ih Cê é louco! Cê é louco! É pra pegar fogo, meu pessoal Daquele jeito, né? Votação aberta Votação aberta Não tem quinto round Então, né? Quarto round Não tem quarto Nem quinto Então é agora, né? De quinto só E elemento no hip hop Só elemento Então votem aí, certo? Nas rimas O quinto andar Pra quem escutava ainda Naquela época Cês lembram, né? Não sou tão velho assim Vai, me ajuda aí Cê é louco, né? Da hora esse formato com sangue, né? Cês curtiram? Cês curtiram? Isso é da hora demais Cês curtiram? Faz barulho então, de vontade Que isso! Comenta aí também Cês curtiram, certo? Cê que tá em casa Como assim? Tá empatado, mano Tá empatado Vota a se empatar isso aí, hein, gente? Não existe quarto round A gente vai se empatar no break Aquela... Bicadeira, brincadeira É que é MC Bate na MC, gente No break não tem ainda Gente, fazer uma batalha de break na aldeia Vai ser massa, hein? É a batalha da aldeia? É o break também É hip hop É, gente, vai ver outro elemento Não teve? Já, teve já na edição, né? Vai rolar? Vai rolar? Da hora Aí, ó, fiquem ligados aí, ó No canal da aldeia Sai da rua? Sai da rua, Levo! Muito barulho pra Laura MC também Certo, família? Vou deixar o barco aqui, ó Vou deixar Sumemo, sumemo Vamos pra próxima batalha, então Daquele jeito Bora, pra lá Tá como aqui, né? Brechó Cris é o outlet Eu só pago o que me cabe Meu drip é muito raro Não vende na sua loja Meu salsa é muito caro Não vende na sua loja Eu só visto o que me serve Eu só pago o que me cabe Brechó Cris é o outlet Eu só pago o que me cabe